Paulo Litaço, do programa Show de Bola. Como é que o senhor jogar precisando da vitória, mas não depender das suas próprias forças para buscar o acesso? Bom, primeiro, a cabeça tem que estar voltada para o nosso jogo. O mais importante é a concentração na nossa partida, que é decisiva e que é fundamental para a nossa chance de acesso. Então, a motivação tem que vir daí, da importância do jogo, da necessidade de vitória, da condição que a gente tem jogando na nossa casa, de fazer a nossa parte da melhor maneira possível. Sobre o outro jogo, a gente não tem controle, são boas as chances para que os resultados que nos favoreçam aconteçam. Então, eu acho que, nesse caso, o time está 100% motivado e pronto para fazer a sua parte aqui no jogo contra o Brusque. Tassi de Michel, da Transamérica, pergunta aqui, pelo fato de enfrentar uma equipe que já conquistou o principal objetivo e, na teoria, sem tanta responsabilidade, torna o jogo mais perigoso? O jogo seria perigoso de qualquer maneira. Eu não vejo nenhuma vantagem em enfrentar uma equipe que já conquistou o seu objetivo principal. Mas, entendo também que o importante é a nossa motivação, a nossa vontade, a gente está atrás do nosso objetivo. Então, eu não vejo como nenhum adversário, seja qual ele fosse, nesse jogo, ter mais vontade e querer mais do que o Santa Cruz. Então, respeitamos muito, parabenizamos o Brusque pela conquista do acesso, mas sabemos que a necessidade maior é nossa e vamos em busca do resultado que nos classifique. Agora vamos entrar na fase de três perguntas sobre possíveis formação da equipe e atletas que podem jogar. Lucas Holanda, do Jornal do Comércio, diz que Vitor Rangel está bem, entrou bem contra o Vila, participou do gol de Chiquinho, é o atacante que melhor vem atuando neste quadrangular. Quer saber se ele larga na frente para começar de título lá no domingo e se ele vai iniciar o jogo. A gente tem utilizado o Rangel praticamente em todos os jogos, nesse quadrangular, ele realmente tem participado bem. A gente ainda vai ter alguns períodos de trabalho até o jogo, vamos definir melhor a escalação até o momento da partida, mas o Rangel vem buscando espaço, tem uma possibilidade boa dele jogar. Camila Souza, do Portal NE45. Com o Pipico produzindo bem abaixo do que pode nos últimos jogos do Andragulá, o senhor cogita, passa pelo seu modelo de jogo, substituído por Vitor Rangel contra o Brusco, uma vez que o senhor disse no início da semana que iria promover mudanças na equipe. Seriam essas? Na verdade, a gente tem algumas alternativas, né? E nós vamos buscar, com certeza, um time equilibrado, mas que tenha um poderio ofensivo forte. A gente precisa da vitória, né? Dependendo do resultado do outro jogo, a gente pode depender até de fazer uma diferença de gols. Então, é importante que a gente tenha um time ofensivamente forte, né? E a gente vai analisar essas possibilidades, né? Principalmente com relação aos nossos jogadores de ataque. O Pipico tem a nossa confiança, é um jogador que já mostrou sua capacidade aqui dentro do Santa Cruz, nesses últimos anos. E é um jogo decisivo, é um jogo que é importante a experiência desses jogadores. Também é um jogador que tem possibilidade, sim, de começar atuando ou de entrar durante partida. Enfim, a gente tem algumas alternativas e vamos pensar um pouco mais a respeito da escalação inicial. Vitor Aguia, do Rio de Pernambuco, pergunta se pode esperar alguma mudança de postura ou tática para buscar essa vitória tão importante. Na verdade, a gente teve uma mudança de postura depois da derrota do jogo contra o Vila Nova aqui no Arruda. O time mostrou uma maneira diferente de atuar, principalmente com relação ao entusiasmo, à vontade, à dedicação, muita raça. Tivemos alguns problemas no último jogo, foi um jogo muito pesado, com campo pesado, um adversário forte também. E que saiu numa vantagem no placar e nos dificultou bastante. Mas, com relação a essa postura, eu não vejo a necessidade de mudança. A gente pode e está trabalhando algumas alternativas para poder, dentro do jogo, mudar algumas situações, dependendo das nossas necessidades. Mas, eu entendo que tudo o que a gente fez durante esse campeonato, principalmente nos melhores momentos, a gente tem que colocar em prática novamente nesse último jogo, na hora da decisão, que é o que pode nos levar ao acesso. Irânico Silva, da Rádio Clube. Como o senhor pretende manter o equilíbrio emocional da sua equipe e que tipo de postura terá a equipe para esse jogo? O time emocionalmente tem se comportado bem, tem reagido bem dentro dos jogos. A gente, é o que eu falo, tem o entendimento do quanto é importante esse jogo, a decisão, a última oportunidade e o momento de se definir uma classificação. Então, motivação não precisa ser trabalhada para um jogo como esse. É importante que a gente tenha equilíbrio, volta a falar, é um jogo de decisão. E, nesse momento, o emocional tem uma importância grande, mas o nosso time é experiente, são jogadores que já passaram em outros momentos por esse tipo de situação. Eu não vejo nenhum problema com relação a isso para esse momento de decisão. Alexandre Ricardo, do Globo Esporte, e João Vitor, da Rádio Jornal, fizeram duas perguntas e se completam. Alexandre pergunta, diz que sabe da importância do clube jogar a Série B, mas para o senhor especificamente, o que é que vai significar o acesso? E, emendando com a de João, ele pergunta o que o senhor pensa depois da Série C. O senhor, com acesso ou acesso, ou sem acesso, o que representará para a sua carreira? Na verdade, para todos os profissionais, para todo mundo, para o clube, de um modo geral, é muito importante esse acesso. Colocar novamente o Santa Cruz na Série B. Para nós todos, como eu disse, os profissionais, é também um momento importante. Para mim, eu volto a dizer, vejo até como uma obrigação, é o objetivo maior que me trouxe ao Santa Cruz, esse acesso, essa volta à Série B, que foi realmente o lugar onde eu fui mais feliz, junto com o Santa Cruz, nesse clube. Então, é uma decisão, é um momento importante. Com relação ao que vai vir depois, a gente deixa para depois. Nesse momento, a gente está concentrado exclusivamente no jogo e a gente espera, após a partida, estar comemorando junto com o nosso torcedor, que tanto sofreu durante o ano passado, e lembrando que essa ainda é uma competição de 2020. Então, a gente espera que esse 2020, no futebol, para o Santa Cruz termine com uma vitória, com um acesso, e que a gente possa comemorar e estar feliz após o jogo.